Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Neste texto, nós conheceremos mais sobre a história de Paulo, autor de três epístolas presentes na Bíblia. Biografia do apóstolo Paulo Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso na Cilícia. Atos 16 e 37 e 21 e 39 e 22 e 25. Tarso não era um lugar insignificante, Atos 21 e 39. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do Partido dos Fariseus. Romanos 11, 1, Filipenses 3, 5, Atos 23, 6, A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo. Paulo, embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei, Gamaliel, neto de Releu. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos Galatas 1 e 14. Filipenses 3, 5,6 Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, Atos 22 e 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo pelo menos dois terços da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania, Atos 22 e 28. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de acusação. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Paulo de Tarso, o perseguidor O Livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, Atos 7 e 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos, ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos, Atos 2, 6 e 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, Atos 9. 1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher, Atos 9. 2. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus, Gálatas 1 e 13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. A conversão de Paulo de Tarso, as narrativas no Livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplos disto. Atos 8. 1. 3. 9. 1. 2. 22. 4. 2. 6. 10. 11. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9, 3, 6. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo, que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência. 1 Coríntios 9, 1, 15, 8, 15. Gálatas 1, 15, 17. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um doze discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica. Evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente como é possível notar. Respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando, imediatamente, ele responde à voz de Cristo. Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, 6. Essa pergunta marcou o começo de seu novo relacionamento com Cristo. Gálatas 2, 20. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Atos 9, 12. Mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando força-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Atos 20, 6. 9, 11. 1 Coríntios 12, 3. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9, 20. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Atos 9, 17 e 18. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Atos 9, 20 e 22. Guéle 1 e 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida, segundo Coríntios 11 e 32-33. Naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém, Gálatas 1 e 18. Nesse tempo havia completado cerca de três anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassinar-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1 e 18, ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos 22 e 17 e 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas 1 e 20 e 2, 20 e 3, o silêncio em Tarso, e o trabalho em Antioquia. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como o sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15 e 41 tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de um ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram à Antioquia. Esse período em Antioquia foi isencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 2-3 As viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em quatro províncias do Império Romano, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Isso fazia parte de seu planejamento missionário, quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho. Logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma. Ele trabalhava nos grandes centros urbanos, para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas, a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliasem os mais pobres. Em Atos 14, 21 e 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente era feito um trabalho dedicado ao evangelismo com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13, 1, 14 e 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 d.C. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galáxia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão.